Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Esse teste pode salvar sua galinha Para se fazer esse teste, é preciso saber diferenciar a diarreia da coxidiose Juntamente com as doenças respiratórias, a diarreia é uma das condições mais comuns que afeta as nossas galinhas As fezes normais das galinhas devem ser firmes e marrões verdeadas, com uma parte branca na parte superior Essa parte branca recebe o nome de urato e é a urina da galinha, que por sinal, elas urinam e defecam num só movimento Quaisquer excrementos espumosos, amarelos ou com sangue, são anormais Existem várias causas possíveis para a diarreia em aves E são elas, vermes, vírus, diarreia bacteriana causada por uma infecção, problema nos rins, alimentação incorreta e coxidiose Vermes raramente causam diarreia em galinhas Mas se estiverem presentes em grandes quantidades, irritam o intestino, o que causa diarreia Então, vermifugue suas aves duas vezes por ano para evitar o desenvolvimento de altos níveis de verme Os vírus podem danificar o intestino causando diarreia Medicamentos não matam o vírus, mas existem produtos que ajudam a sustentar a ave enquanto ela combate o vírus Porém, quando um vírus danifica o intestino de uma galinha, permite que bactérias causadoras de doenças Cresçam descontroladamente no intestino, causando diarreia A diarreia bacteriana nada mais é do que uma mudança no equilíbrio normal de bactérias boas e bactérias ruins Causadoras de doenças no intestino Assim como nós, as aves também têm bactérias boas e ruins Por isso, a importância de se manter o sistema imunológico bem reforçado nas aves Pois o tempo todo, o sistema imunológico fica combatendo as bactérias ruins para que sua população não cresça A diarreia bacteriana é o resultado do crescimento excessivo dessas bactérias ruins no intestino Esse tipo de diarreia pode ser causada por ferimentos no intestino, mudança repentina de dieta, água suja, ração mofada, problemas nos rins e alimentação incorreta A coxidiose é uma doença letal, mas ela é muito fácil de tratar se você souber identificá-la logo no início Ela é transmitida de uma ave para outra através das fezes infectadas Isso se deve a um parasita que ataca o intestino das aves Quando esse parasita se fixa na parede do intestino, ele destrói a capacidade dos órgãos de absorver os nutrientes de que a galinha precisa para sobreviver Galinhas com imunidade baixa, ao ingerirem os ovos do parasita presentes nas fezes e no chão do galinheiro São as mais propensas a desenvolverem a doença Um dos primeiros sinais de coxidiose é sangue nas fezes das galinhas Porém, nós não conseguimos enxergar o sangue nas fezes no início da doença Os outros sintomas são letargia, cristas e pele ao redor dos olhos pálidos, perda de apetite, baixíssima produção de ovos, perda de peso, penas eriçadas e frio Todos esses sintomas podem indicar outras doenças Porém, se sua ave apresentar esses sintomas e você não notou sangue nas fezes dela É hora de fazer o teste final Pois, como eu já disse, quando a coxidiose está no início, a quantidade de sangue nas fezes é muito pouca E dificilmente você vai notar Agora, vamos ao teste Bom, para se fazer o teste, nós precisamos de água coxigenada 10 volumes Eu vou virar um pouquinho aqui dentro, porque aqui é um conta-gotas Pronto, bom Como que se usa? Isso aqui, eu vou pingar nas fezes das galinhas E se tiver sangue, vai reagir Eu vou fazer um teste aqui para vocês Vou furar o dedo da pontinha Ó Vou pôr aqui Pronto E vou jogar aqui que vocês vão ver a reação da água oxigenada com o sangue Nota que espuma É isso que vai acontecer se as fezes da galinha tiver sangue Por menor quantidade que seja Agora, eu vou no galinheiro fazer o teste para vocês verem com as fezes Nada Nenhuma reação Nada Nenhuma espuma O sangue contém uma enzima que quando entra em contato com a água oxigenada Ela espuma Então, se nas fezes não tem sangue Não acontece a espuma Eu vou furar novamente o dedo E vou jogar um pouquinho de sangue nessas fezes Vou tampar Pronto E agora eu vou jogar de novo a água oxigenada Olha a reação Se tivesse sangue nessas fezes da galinha, né? Proveniente da coxidiose A espuma seria essa Eu espero que esse vídeo te ajude a identificar rapidamente a coxidiose nas suas aves E se você gostou Deixe seu like e se inscreva no canal Muito obrigada por assistir Transcrição e Legendas por Query Legenda por Sônia Ruberti